Música Diretor Nacional Transporte Terrestre Antônio da Costa Hattete Pagamento batrata documento la hija mudança Durante né, moço preocupação com o motorista Cira Quando batarefa batrata documento transporte NB Háhu Sae, maibê diretor DNTT esclarece Tarefa trata documento se hanesan uluq no la hija mudança Antônio Hattete Durante né, selu bafulang nendeit Maibê agora hal mudança selu batinan idanian Tanei makadizami amfotene, alu pene soean tarif Lau sa sae be, tarif alai Tamba, itabocirare, per transporte public Kareta camion ser nafati, lima belas dolar Kareta micro-led, 10 dolar, bis lima belas dolar Anguna lima belas dolar O trek lima belas dolar Para seis meses Tamba, sirar, la saída Agora, idade a mi, alu pene soean né, va motor o kareta kik dit Né, makansar Kareta kik, ulu, 10 dolar Para dua pulo dolar Né, kante, idade surabar, perro de rua Né, bambu, pene soean né, motor mo sansa né, motor mo suruk lima dolar Bambu la né Mas, bali duen pocet potetina inda Significa, gubernu lajo Lajo é né, tande bambu, pene soean né Diretor Nemoz informa Total receitas Nebdentete Recolha Iresaneiro Até novembro Tinaringrua Rua Nulo Resingrua Milhão Tolo Resing Rússi Carta Condução Inspeção Registro Inclui transporte público Zimi Fernandes Juvel da Costa Diamen Jadro Tavo O O O O O O O